Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com você, querido irmão e querida irmã. E Jesus disse, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. João 7,37 Amado irmão, olha como Jesus se oferece para cada um de nós. Nós vivemos hoje no mundo em que nós estamos o tempo todo sedentos. Sempre nós estamos precisando de algo, sempre nós estamos querendo mais. E nesse mundo em que nós vivemos, nada nos satisfaz e nada nos sacia. E olha que Jesus está se oferecendo a nós como a água viva para matar toda a sede. Basta crer nesse Jesus que se oferece a nós. E eu faço uma pergunta para você. Qual é a tua sede? O que você anda buscando? O que a tua alma está precisando? Como está o teu coração? Quais são as coisas que estão tirando a tua paz, a tua calma, o teu sossego? Jesus faz esse convite para você. Jesus faz esse convite para você. Venha a mim. Jesus é a fonte de água viva. É em Jesus que nós encontramos a solução para todos os nossos problemas. É somente em Jesus que nós conseguiremos encontrar a força, encontrar a calma, encontrar a paz, a esperança. Convido você, neste momento, a olhar para Jesus e a pedir para Jesus. Dai-me, Senhor, desta água. Eu preciso, Senhor, desta água viva. Eu ando muito agitado. Eu ando cansado. Eu ando cansado deste mundo que me oferece tantas coisas, mas nada sacia. A sede. E eu descobri, Senhor, que a sede que eu sinto é de ti. Eu preciso mais de ti. Vem, Senhor, encher-me. Sacia-me de ti, Senhor. Eu quero esvaziar-me de mim para poder me encher de ti. Para que eu não tenha mais sede. Para que eu não tenha mais sede das coisas do mundo. Que somente em ti, Senhor, eu encontre o verdadeiro sentido da vida. Ó, Senhor, como eu preciso de ti. Dai-me, Senhor, desta água viva. Mata a minha sede, Senhor. A sede de justiça, a sede de paz. A sede de caridade. Vem, Senhor, renovar o meu coração. Renovar a minha alma. Que esta água viva venha jorrar e me fortalecer. Eu reconheço, Senhor, a minha fraqueza. E que somente em ti eu encontro a força. Porque tu és a fortaleza. Jesus, eu creio em ti. Jesus, eu espero de ti. Vem matar a minha sede. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai.